Eu sou o Nicolás Savi e hoje eu vou jogar o jogo da cobrinha, então bora! Droga, sou muito ruim nesse jogo. Também esse jogo tem nos Play Jogos, onde eu fiz o jogo do Pac-Man. Sou muito ruim, véi. Só consegui chegar em 3. Nesse jogo precisa de concentração. Muita concentração. O latim. Droga. Tá vermelha? Gente... Por que tá vermelha minha cobra? Vermelha com laranja. Ah, bati. Bati. Bati de novo. E também galera, eu vou fazer a segunda parte desse jogo. Todos os jogos que eu vou fazer, eu faço a segunda parte. Bati, véi. Cheguei em 6. Cheguei em 9. Quase que eu tava chegando lá. Tchau. 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 E quanto mais Você vai comendo e ela vai crescendo Ah não, bati Cheguei em 18 Vamos lá de novo Última tentativa Eu não vou falar muito galera Porque eu tô tentando me concentrar Concentração Ah galera, eu perdi Então galera, vou dispensando Vocês e fui